Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um treino de costas e vamos focar a parte posterior de ombro. É um treino que o pessoal usa muito, né? É um músculo, vamos dizer assim, secundário no treino de costas. Por que o pessoal treina bíceps junto com o treino de costas? Que é um músculo secundário. Você treina costas e solicita muito bíceps. Posterior de ombro também. Pra quem tá querendo fazer um treino de costas e posterior de ombro, se liga. Faz 13 graus em São Paulo hoje, então treina de blusa. Não pode ficar dodói. É meu peso. Mas é o básico. Bodybuild tem que levantar no mínimo o seu peso, senão... Dá uma olhadinha ali. Entra, entra, entra. Não quer entrar não, ó. Teimosa. E aí. Devagarzinho, né? Primeiro, a gente tem que fazer leve. Tem que pegar ajuda aqui, né? Pedir ajuda aqui, Gilberto. Ajuda dos universitários. Ah, nossa. Treinar com o Thiago é sempre uma experiência muito boa. É uma experiência única. Sente como você é um frango. Ele tá exagerando. A Lari fica falando, a Lari fazia, ó. Parabéns, Thiago. É, agora vamos fazer um mais concentrado, né, Giga? Fazer uma carga menor e com mais técnica. Bora, vamos lá. Vamos fazer a isometria. A gente vai fazer um pique de isometria. Vamos usar uma carga bem mais leve, diferente do primeiro. E no final, a gente vai segurar três segundos. Olha a diferença da máquina pra ele. Parece aquele desenho do Mon King Kong, que ele anda com... É o Giga no aparelho. Quanto vocês acham que o Giga tá pesando? Você tem 30, Giga? Não, eu tô nada. Tiago, tá proibido de tirar a blusa hoje. Tô mesmo. Não vai tirando. Tá frio, você é muito grande. E eu não quero ficar parecendo o Manso Zic no início da carreira. Sem preconceito. Pelo amor de Deus. Quem não conhece que tipo compra, Tiago? Fica a pianinha aí. Fica de blusa. E agora estamos fazendo um puxador aqui na frente. É um equipamento... Ele limita muito a puxada na barra mesmo, no pulley. Só que a gente consegue trabalhar multitricular com ele aqui. Com a puxada fechada em cima e finalizando aberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, dando sequência aqui no treino, a gente vai agora para a máquina de cavalinho. A gente vai fazer uma pegada pronada, aberta, um pouco mais superior, para a gente já trabalhar posterior de ombro e também trapézio descendente. E na sequência, a gente vai fazer um B-7, na sequência vamos fazer ali uma com o halter, vamos fazer um crucifixo convertido, certo? Daí a gente vai fazer o posterior de ombro. Demorei 10 a 12 anos para chegar nesse físico. Aí os caras vão e me botam para treinar. Olha lá o tamanho do tibra. Eu não vou tirar a blusa nem com o dedo, velho. Eu não vou. Os caras baixarem, que eu sou o quê? Estou começando a treinar agora? Não, deixa. Está frio. Estou começando a treinar agora? Estou começando a treinar agora? Estou começando a treinar. Trabalhar hoje costas na parte de grande dorsal pra proporção de cima das costas. Então estamos fazendo toda a parte de grande dorsal subindo, tá? E vamos treinar posterior de ombro e finalizar com um pouco de trapézio. Então treino dividido, não vamos trabalhar hoje miolo, parte de baixo. Vamos trabalhar grande dorsal pra cima. E vamos lá. Terminamos o treino. Fizemos um treino mais concentrado na parte superior de dorsal. Treinamos também posterior de ombro. Finalizamos com um pouco de trapézio. A gente pediu durante o treino aí nas nossas redes sociais pro pessoal enviar uma pergunta se tratando do treino. E eu escolhi uma que vou responder pra vocês. É a pergunta do Luan. Ele tá perguntando assim, ó. No treino de costas, se tratando de dorsal, é mais contagioso aplicar cargas médias e usar a técnica ou cargas elevadas e explosão no movimento. Então o que que identifica isso aqui, pessoal? Identifica que ele tá falando de uma única coisa. E quando se trata de treino, não existe uma única coisa. Não existe a gente determinar só uma diretriz. Existe a gente conseguir equilibrar isso. Hoje o treino foi muito focado em técnicas. A gente fez um treino mais leve e a gente fez um treino com mais técnicas. Tem um equilíbrio. Tem que ter tanto um preenchimento em técnica, quanto tem que ter um preenchimento em cargas elevadas. O que que eu posso recomendar pra vocês nisso é se tratando de como você está no seu dia. Vai no feeling, entendeu? Vai no que você tá sentindo. Quando você estiver bem, cara, vai, pega a carga com segurança, com proteção e faz um treino pesado. Quando você não estiver sentindo tão bem, usa um treino mais técnico. E, além de tudo, procura um profissional, faz o cara te acompanhar, passa todo o receituário pra ele do seu treino. E é isso que funciona. O treino de dorsal é um músculo que você não está vendo ele diretamente, né? Então, você tem que ter um feeling. Pra se criar hipertrofia, você vai precisar de peso e você vai precisar de técnica. Os dois são importantes. É lógico que cada um tem a sua limitação. Às vezes o que é pesado pra você não é pra outro. Então, você vai ter que ir no seu limite. Então, empregar o peso e a técnica junto, eu acho que seria o mais adequado. É claro que cada fase é uma fase de treino. Tem umas fases que você vai coincidir muito com a sua dieta também. Se você está comendo muito, se você está com carbo alto, você vai conseguir treinar mais pesado. Se você está numa dieta mais restritiva, você não vai conseguir treinar tão pesado. Então, você vai pegar mais a técnica. Então, é uma variável muito grande. Depende muito, né? Mas o ideal é que você sempre mantenha a técnica, mas cada vez mais tentar colocar peso. O peso é fundamental na hipertrofia, na musculação. Não tem como. Então, eu acho que você tem que aliar a técnica a um peso aí considerável. Essa é a minha opinião. Se apegue nisso, se aperfeiçoe cada vez mais. Qualitativo, quantitativo. Tenta equilibrar os dois juntos ali. A periodização, ela também conta muito. A periodização, ela está encaixada muito com o que o Jiga falou. Uma dieta que você faz, de como você está no dia, se você está se sentindo bem ou não. Isso é uma periodização correta. Então, você que treina, você tem que ter por si só um feeling. Você tem que ter por si só uma consciência legal do que você está fazendo. e cada vez mais aplicar qualidade e cada vez mais aplicar quantidade com segurança. Bom, galera, vamos responder a pergunta aqui do Felipe Augusto, tá? Ele pergunta o seguinte, qual o melhor exercício para posterior de deltóide e para o trapézio? Eu não consigo desenvolver esses dois músculos. Não existe um exercício melhor, né? O que existe é um conjunto de fatores. Então, existem vários exercícios para trapézio, como existem vários exercícios para deltóide. O ideal é você aliar uma periodização desses dois músculos. Por exemplo, esse vídeo foi muito bom para a sua pergunta, né? Se você pegar os nossos últimos três exercícios, nós enfatizamos posterior de ombro e trapézio. O importante é o seguinte, é você ter consciência do exercício que você está fazendo. O trapézio é um exercício que exige cargas elevadas. É um músculo que aguenta cargas. Então, é um exercício que você pode pôr um pouco mais de carga. Já o posterior de ombro é um músculo bem pequeno, que você não consegue pôr tanta carga nele. Então, você vai ver uma diferença. Quando você treinar trapézio, você coloca cargas elevadas, você vai conseguir. Já no posterior de ombro, você vai ver que os pesos vão ser menores, por ser um músculo menor. Então, o ideal é que você procure o seu professor na sua sala de musculação, professor de educação física. Te oriente da melhor maneira, né? E nós temos algumas limitações, né? Às vezes, para mim, um exercício é muito bom. Para outra pessoa não é. Vai depender assim da sua mecânica corporal, para você fazer cada exercício. O importante é que você sempre treine, pelo menos aí uma vez por semana, cada um desses músculos, para que você tenha um bom desenvolvimento. O importante é que você tenha um bom desenvolvimento. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri